Puxa a cadeira e vamos bater um papo Vamos conversar, se eu falar de santidade eu vou Se não for não adianta me chamar Quando eu tô do pecado eu tô fora Quando eu tô do pecado nem pensar Aquilo que pratica o pecado no céu não vai entrar Quando eu tô do pecado eu tô fora Quando eu tô do pecado nem pensar Aquilo que pratica o pecado no céu não vai morar Mas eu quero morar No céu eu quero morar Mas eu quero morar Com Jesus eu quero morar Mas eu quero morar No céu eu quero morar Mas eu tenho certeza que no céu tem meu lugar Mas eu tenho certeza que com Deus eu vou morar 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 Com Jesus Cristo eu vou morar Eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar com Jesus Cristo, eu vou morar Vem em mim que tu faz sim, faz sim, faz sim, vamos conversar Vem em mim que tu faz sim, faz sim, faz sim, mas não é bem assim Vem em mim que tu faz sim, faz sim, faz sim, vamos conversar Vem em mim que tu faz sim, faz sim, faz sim, mas não é bem assim Coisa do pecado eu estou fora Coisa do pecado nem pensar Aquele que pratica o pecado No céu não vai entrar Coisa do pecado eu estou fora Coisa do pecado nem pensar Aquele que pratica o pecado No céu não vai morar Mas eu quero morar No céu eu quero morar Mas eu quero morar Coisa do pecado eu quero morar Mas eu quero morar, no céu eu quero morar Mas eu quero morar, onde o amor eu quero morar Mas eu tenho certeza que no céu tem meu lugar Mas eu tenho certeza que com Deus eu vou morar Mas eu tenho certeza que no céu tem meu lugar Mas eu tenho certeza que com Deus eu vou morar Eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar Com Jesus Cristo eu vou morar Eu vou morar, eu vou morar, eu vou morar Com Jesus Cristo eu vou morar E você? Amém